Pra cada mágoa do dia a dia Tem um consolo de poesia Na melodia de uma canção Pra cada sorte da noite fria Tem um abrigo de harmonia Que alivia a solidão Em cada canto tem uma pausa De um suspiro para o retiro do coração Um caos na paz Uma canção Por nós Um sim Vibrando assim Pelas lembranças dissonantes Nas entranhas do silêncio A nos libertar Pra cada fuga Pra cada falo Pra cada doce Pra cada mágoa Pra cada gosto Uma razão Pra nolejo Um repouso De cada beijo De cada gozo Uma canção No caos na paz Uma canção Uma canção Uma canção Por nós Uma canção Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom